O título dessa mensagem que eu quero compartilhar com você, hoje, agora, nessa manhã, é Justificados para uma viva esperança. Justificados para uma viva esperança. Nós fomos justificados e entre coisas que nós podemos cultivar na nossa vida, está a esperança. E eu quero mostrar para você hoje que a esperança bíblica, a esperança que a palavra nos oferece, não é uma esperança qualquer. Eu preciso lembrar para você que nós somos gente da nova aliança. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas também não somos da antiga aliança. Nós estamos em Cristo, não estamos na religiosidade, nós somos buscadores da verdade, não buscadores de emoções, simplesmente. O homem é um espírito, o ser humano é um espírito que possui uma alma, que habita num corpo. A alma é a série das emoções, mas nós não estamos atrás apenas de emoções. Amém? Eu não estou atrás de um encontro onde eu simplesmente sinta arrepios, chore e haja um apelo emocional. Eu estou atrás essencialmente da verdade. Na nova nós somos buscadores da verdade. A nova é uma igreja para quem quer amadurecer e crescer em Cristo. Amém? Quem quer emoções está buscando uma outra coisa que a gente não é o que a gente tem para oferecer. Emoções são consequência de quando a gente encontra a verdade. Quando eu encontro a verdade, eu me arrepio. Quando eu encontro a verdade, me dá tremores. Quando eu encontro a verdade, me emociono. Eu choro, eu rio, mas eu estou buscando a verdade. Não apenas as emoções. Amém? E eu preciso fazer uma diferenciação entre certas coisas que parecem a verdade e aquilo que é a verdade. Eu preciso ter maturidade e conhecimento da palavra, crescer no conhecimento da palavra, para que eu saiba diferenciar entre coisas que parecem a verdade e coisas que são a verdade. Porque eu sou um buscador da verdade. Quem é um buscador da verdade aqui, diga amém. Nós estamos buscando a realidade daquilo que Deus tem para nos oferecer. O inimigo, ele... Paulo chega a dizer que o inimigo, para enganar os filhos da luz, ele se disfarça de anjo de luz. Ou seja, ele oferece algo que parece a verdade, mas que não é a verdade. Eu não quero a aparência da verdade, eu quero a verdade. Eu quero a realidade daquilo que Deus tem reservado para mim, daquilo que é a minha herança em Cristo. Aquilo que faz parte da minha herança, que foi conquistado para mim na cruz do Calvário. E entre essas coisas que foram conquistadas para mim e para você, para nós, na cruz do Calvário, está a esperança, a genuína esperança, a verdadeira esperança. E eu quero levantar para você aqui algumas características sobre a esperança que Deus tem para nós. Eu quero ler para você um texto de Romanos, Romanos capítulo 4. E eu vou ler com você aqui do versículo 18 ao versículo 21. E esse texto de Romanos 4, ele diz para nós o seguinte. Do capítulo 4, versículo 18 ao versículo 21. É uma passagem bem conhecida, eu tenho certeza que você conhece bem essa passagem. Que diz assim, Abraão esperando contra a esperança. Essa frase aqui, ela tem um conteúdo. Só essa pequena frase, ela já tem um conteúdo extremamente profundo para nós. Abraão esperando contra a esperança. Isso aparentemente é algo ilógico. Como é que alguém pode cultivar esperança contra a esperança? Mas é porque, na verdade, há dois conceitos aqui. Há o conceito da esperança bíblica, a esperança que Deus nos oferece, a esperança que nós, como cristãos, devemos cultivar, e a esperança que o mundo cultiva. A esperança que o mundo cultiva se baseia em estatísticas, se baseia em chances, se baseia em porcentagens. Então, como é que o mundo cultiva esperanças? Olha, esse evento, esse projeto, que eu tenho para a minha vida, tem 80% de chances de dar certo. Ah, então, cara, eu estou cheio de esperança. Porque é só 20% de chances de dar errado. Mas esse outro projeto aqui, tem 80% de chances de dar errado. E só 20% de chances de dar certo. Ah, então, a minha esperança está em baixa. Porque a chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. E aí, a gente cultiva uma esperança que apenas diz para nós assim, tomara. Tomara que dê certo. Já ouviu isso de alguém? Você já contou um sonho seu para alguém? E a pessoa disse, tomara que dê certo. Quem já ouviu essa frase de alguém aqui alguma vez na vida? Não vou perguntar quem já disse isso para alguém alguma vez na vida. Só quem já ouviu. Mas quando essa pessoa, até mesmo alguém que é crente, alguém que é um cristão, nascido de novo, está na igreja, frequentando a igreja, e você conta o seu sonho, o seu projeto, a pessoa diz, um, tomara que dê certo. Vamos orar para dar certo. Peraí, 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 peraí. Essa pessoa está cultivando ou querendo encorajar você com uma esperança que é a esperança do mundo, não é a esperança bíblica. A esperança bíblica não diz, tomara que dê certo. A esperança bíblica diz, eu estou numa expectativa alegre, confiante de que aquilo o que eu estou projetando, aquilo sonho que Deus colocou no meu coração, vai dar certo e não tem como dar errado. Talvez eu enfrente uma série de lutas, de barreiras, de dificuldades, talvez eu enfrente um aparente fracasso, talvez eu caia uma, duas, três, quatro vezes, mas quantas vezes eu caí, Deus me colocará de pé. Porque o sonho não é meu simplesmente, é Ele quem coloca em você o querer, o sonho, e é Ele quem proporciona o realizar. Então o sonho não é seu, não é seu, não é seu, não é seu, a cabeça é maluca. O sonho, eu acho que é um sonho maluco, todo o sonho que vem de Deus é maluco. Deus não é maluco, mas o sonho que Ele dá, o sonho que Ele dá para nós é um sonho que é louco, por quê? Porque é muito acima do que nós poderíamos realizar com os nossos recursos, com as nossas forças, com as nossas boas ideias. Sabe que a gente precisa abrir mão das nossas boas ideias para abraçar as ideias de Deus. Em inglês, dá até para fazer um trocadilho. It's a good idea or a God's idea. É uma boa ideia ou é uma ideia de Deus? It's a good idea or a God's idea. É uma boa ideia ou uma ideia que vem de Deus? As ideias que você e eu temos não vêm mais de nós mesmos, vêm do nosso Deus. Por quê? Porque nós agora possuímos a mente de Cristo. Porque nós entendemos que Ele coloca em nós o querer e Ele depois nos capacita para o realizar. Ninguém disse que vai ser fácil. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia. Olha, Deus te dá o sonho e ó, sopa no mel, assim te diz o Senhor. É sopa no mel. Meu servo. Não, não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que é sopa no mel. Não tem lugar nenhum dizendo que não vai haver barreiras, dificuldades, que o inimigo vai se levantar e vai tentar te impedir, tentar te desanimar, te desencorajar, levantar pessoas para te desencorajar. Não está escrito que nada disso vai acontecer, mas está escrito que Ele, Ele, é Ele quem te fortalece. É Ele quem te encoraja. É Ele quem te anima. Então você precisa estar constantemente ouvindo a palavra que te encoraja, que te anima, não aquela que te bota para baixo. Não aquela que diz que você é um pobre, miserável, pecador, salvo pela graça. Eu não estou vivendo na esquizofrenia espiritual da religiosidade. A esquizofrenia espiritual da religiosidade diz você é um pobre, miserável, pecador, salvo pela graça. Não, ou você é pecador ou você é salvo. Ou você é pecador ou você é santo. Você foi justificado para uma viva esperança. Você e eu fomos justificados. Nós éramos pobres, miseráveis, pecadores. Já não somos mais. Por quê? Porque um pecador não é pecador por aquilo que ele faz. Ele é pecador por aquilo que ele é. A natureza que nele há. Leia Efésios capítulo 2. E você vai ver que Paulo diz que nós éramos por natureza pecadores. Não por obras. Não por ações. mas por natureza. Havia em nós a natureza adâmica. A natureza pecaminosa. Jesus removeu de nós essa natureza e colocou em nós uma nova natureza. Jesus não fez em você uma reforma. Presta atenção nisso. Jesus não fez uma reforma. Quem já fez uma reforma em casa alguma vez? Uau! Quase todo mundo. Então é sinal que você mora numa casa velha. Aleluia! Já fez uma reforma na sua casa? Peraí, levanta de novo a mão. Quem já fez uma reforma em casa? Já fez reforma? Jorge, você fez reforma na sua casa? Pintou paredes? Derrubou alguma parede? Levantou uma parede nova? Botou papel de parede? Trocou no banheiro? Fez reforma no banheiro? Trocou o vaso? Aquele vaso d'élio? Você botou aquele japonês que sopra ar quente? Ainda não. Mas olha só, fez uma reforma, mas a casa é a mesma. É a mesma, não é uma casa nova. É uma casa que tem uma aparência de nova, mas a estrutura dela continua sendo a mesma estrutura anterior. Você pode pintar a casa que era toda branca, você pode pintar um quarto de roxo, outro de azul, outro de amarelo, e você bota parede de tijolinho, você bota no banheiro o vaso japonês que sopra ar quente, mas ela continua com a mesma estrutura. Deus não reformou você. Ele destruiu a antiga estrutura e fez de você uma nova criatura. Ele tirou a velha casa e colocou uma casa nova. Ele tirou a velha natureza pecaminosa e colocou uma nova natureza e a natureza do próprio Deus. Por isso a briga diz que você em Cristo nasceu de novo. Nasceu outra vez. A velha criatura já era. Será que você pode dizer isso para você mesmo? A velha criatura já era. Levante uma das suas mãos e diga isso em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Há em mim uma nova natureza. Não mais a natureza pecaminosa mas a natureza do próprio Deus. Amém? Por isso você agora é santo. Por isso agora você pode ter uma confiança de que você foi justificado. Isso significa que você agora vive anda na presença de Deus sem nenhum tipo de receio ou medo de ser rejeitado. de ser colocado para fora. Não, 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 você agora anda, você vive, você não entra na presença de Deus, você vive na presença de Deus e você não tem medo de ser rejeitado. Por quê? Porque você foi justificado. Gente, essa barulheira é do microfone? Não? Ou é lá fora? Lá fora, tá bom, beleza. O que está acontecendo lá fora? Então, olha só, tem uma reforma. Então, olha só, o que a Bíblia está dizendo aqui quando diz que Abraão esperando contra a esperança, Abraão esperando no Senhor com essa esperança viva, estava aguardando a realização da promessa, mas esperando contra essa esperança natural do mundo. Qual era a chance que Abraão tinha de ter esse filho que Deus prometeu? Zero. A essa altura do campeonato era zero. Aliás, desde o início. Por quê? Porque, embora Abraão pudesse ainda produzir filhos aos 75 anos de idade, Sara era estéreo desde a sua juventude. Ela não pode ter filho aos 18, vai ter filho agora aos 60 e burdoado, ele com 65. Sara era nove anos mais nova do que Abraão. Então, ela agora já com mais de 60 anos de idade ia ter filho se não teve aos 18, ela era estéreo. Então, já não podia mesmo. Então, qual era a chance? Segundo a esperança do mundo, qual era a chance de Sara engravidar? Zero. Zero. Nada. E aí, Abraão foi esperando durante 25 anos. 25 anos. Aos 75 anos, Deus fez a promessa esperança para ele. Aos 100 anos foi que Isaac nasceu. Somente aos 100 anos. 25 anos esperando contra a esperança. Esperando como um tipo novo de esperança. Um tipo diferente de esperança. Aí, ele diz aqui o seguinte, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo aqui. Abraão, esperando, creu. Cultivando essa esperança divina, essa esperança diferente, Elpis, no grego. Elpis, uma alegre expectativa de coisas boas. Uma alegre expectativa. Esperando, ele creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será a tua descendência. e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos de idade e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa. Amém, gente? Mas também por nossa causa. Eu quero que você entenda aqui que nós, muitas vezes, na igreja, aprendemos a cultivar um tipo de esperança que não é a esperança bíblica, mas é a esperança do mundo. A gente vem do mundo com esse tipo de esperança focada em possibilidades e continua cultivando esse tipo de esperança. Tem que haver uma mudança, um shift, um paradigm shift, uma mudança de paradigma. Eu voltei dos Estados Unidos empolgado com o inglês, gente. Tem que haver um paradigm shift. Hallelujah. Brother and sister. Amen. 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 Não, não responda amém, responda amen. Tem que haver uma mudança de paradigma. Tem que haver uma mudança de paradigma. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui é que nós podemos cultivar uma viva esperança porque a nossa esperança não está em chances ou possibilidades, mas no Deus que é fiel. Na palavra do nosso Deus que é a verdade. Amém, gente? Uma segunda coisa, eu posso cultivar esperança porque a esperança bíblica ela, e eu preciso estar alerta disso, para isso, a esperança bíblica ela funciona como se fosse incluída dentro de uma espécie de engrenagem. Eu quero que você, eu usei esse exemplo para chamar, para ilustrar e você ter uma visão de como a esperança funciona. O que é uma engrenagem? São peças que se ajustam para fazer um mecanismo funcionar adequadamente. Não é isso? Um relógio, não digital, mas um relógio a corda, aquele relógio automático e tal, tem dentro dele que se você abrir tem algumas engrenagens que são peças que se ajustam e vão funcionando porque elas se encaixam perfeitamente uma com a outra para fazer o relógio funcionar. Não é isso? Então, são quatro coisas que fazem a esperança funcionar. A esperança, mas a esperança precisa estar associada com a fé e a fé precisa estar associada com a graça e a graça precisa estar funcionando junto com o amor. São quatro coisas que a gente vê nos textos bíblicos que mostram isso para nós. Eu vou voltar aqui em Romanos, agora eu vou ler capítulo 5, os versículos 1 e 2. Diz assim, justificados pois justificados cada um de nós aqui mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isso mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança ora a esperança não nos deixa decepcionados por quê? porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado então você vê nesse pequeno trecho aqui de Romanos 5 logo no início do capítulo 5 esses quatro elementos operando juntos a esperança a fé a graça e o amor é uma engrenagem você não pode focar em um esquecer dos outros você tem que fazer os quatro funcionarem juntos para que a esperança não se baseie na esperança que o mundo tem baseado em possibilidades mas ela se baseia na fé na graça e no amor de Deus amém Deus é bom e ele tem planos de coisas boas para mim e para você uma terceira coisa que eu preciso me lembrar a esperança bíblica e isso é um conceito que se você não lembrar de mais nada no dia de hoje dessa pregação lembre-se disso a esperança bíblica não espera a esperança do mundo espera a esperança bíblica não espera a esperança bíblica crê a fé vai além do crer ela toma posse daquilo que a esperança crê a gente sempre confunde achando assim a esperança espera e a fé crê um 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 Abraão esperando contra a esperança creu o que que fez Abraão crê a esperança a esperança bíblica crê a fé toma posse daquilo que foi crido guarda isso no seu coração para de pensar na esperança como uma coisa que olha para o futuro distante um dia serei curado isso não é esperança bíblica isso é a esperança do mundo a esperança bíblica diz a obra foi feita está consumado eu fui curado então eu estou na expectativa alegre de que cura está se manifestando no meu corpo físico ou na minha alma em tudo aquilo que eu necessito porque eu fui curado a esperança bíblica não olha para o futuro a esperança bíblica olha para o passado a esperança do mundo olha para algo que eu quero almejar alcançar a esperança bíblica olha para a cruz do calvário e diz foi consumado já foi consumado e a fé toma posse daquilo que foi crido a fé não inventa algo a fé só toma posse daquilo que já foi crido daquilo que foi realizado daquilo que foi feito uma outra coisa que eu preciso entender é que a liberdade nós temos uma liberdade em Cristo que nos conduz para uma viva esperança a liberdade que nós temos em Cristo nos conduz para uma viva esperança um escravo não tem esperança um escravo não tem esperança é por isso que na maioria das igrejas as pessoas ainda estão escravizadas então elas curtem uma esperança que é a esperança do mundo possibilidades quem sabe Deus há de me curar quem sabe Deus há de me fazer prosperar o pastor orou a irmã está orando e nós estamos fazendo aqui uma corrente da oração da prosperidade há uma chance muito grande Deus nos fazer prosperar mas não sei vamos ver não, não isso é você olhar para a palavra de Deus com a esperança que vem do mundo eu preciso ter uma mudança de paradigmas e começar a crer o seguinte me foi prometido e já está consumado é por isso que eu digo para você o seguinte tecnicamente falando nós já não temos mais uma promessa sequer de Deus tecnicamente falando nós não temos mais uma promessa sequer de Deus porque em Cristo cada uma das promessas foi dado para nós o sim e o amém então o que eu tenho já não é mais uma promessa é uma herança é herança eu tenho que desfrutar da herança e não ficar curtindo a promessa e é preciso e é fácil de você entender você tem um filho seu filho hoje agora mês de agosto pede para você uma bicicleta para o Natal e você promete para o seu filho ok no Natal você vai ganhar uma bicicleta você nem tem a grana para comprar bicicleta mas você faz uma prestação nas Casas Bahia 36 vezes para pagar bicicleta 36 meses para pagar bicicleta você faz um consórcio da bicicleta e você você prometeu para o seu filho o que que o seu filho no mês de agosto final do mês de agosto a gente está chegando hoje dia 25 o que que o seu filho tem ele tem uma promessa o que que ele tem em setembro uma promessa o que que ele tem em outubro uma promessa ele sonha com a bicicleta ele pensa ele pensa na bicicleta ele imagina a bicicleta mas ele não tem a bicicleta ele comenta com os amigos que há de ganhar uma bicicleta porque o pai prometeu porque a mãe prometeu e ele confia que a bicicleta vai chegar mas ele não tem a bicicleta ele tem apenas uma mês de novembro o que que ele tem promessa início do mês de dezembro o que que ele tem ele tem a bicicleta não, não ele tem uma promessa mas no dia 24 de dezembro na virada para o dia 25 ele vai dormir e quando ele acorda o pai a mãe colocou no quarto dele aquela bicicleta que era até usada mas deu uma reformada ou a bicicleta zero quilômetro ele acorda ele não tem mais a promessa da bicicleta agora ele tem a bicicleta ele não sonha mais com a bicicleta ele monta na bicicleta e vai passear com os amigos amém gente isso não é física quântica gente é fácil de entender é simples é a palavra de Deus eu não tenho mais que ficar sonhando com a cura eu já tenho a cura eu não tenho que ficar sonhando com a prosperidade eu já tenho a prosperidade eu não tenho que ficar sonhando com a família abençoada eu já tenho a família abençoada e eu preciso colocar na minha boca uma confissão de fé que se alinhe com a realidade da palavra de Deus talvez não seja ainda a realidade que você está vivendo no seu dia a dia mas vai se transformar por quê? porque as coisas desse mundo tem que ceder a palavra de Deus mas o inimigo está resistindo é você que está dando essa força para ele tira da sua boca essa confissão sobre o inimigo pare de falar sobre o diabo e comece a falar sobre Jesus pare com aquela paranoia de ver demônio em casa em esquina a pessoa não pode dar uma topada o demônio dá topada tá amarrado tudo tudo você fez um bolo o bolo deu errado o demônio fez um bolo solar amarrado o demônio do bolo solado tudo tem demônio no meio do negócio brigou com a mulher a mulher brigou com o marido é o demônio não, não é você que está agindo de uma forma errada ao invés de perdoar relevar sentar, conversar e resolver está atribuindo ao diabo aí depois que a coisa dá errada eu sabia o inimigo é muito violento peraí quem é que está no controle é o diabo ou é Jesus o diabo está no controle desse mundo alguém aqui é do mundo então eu vou fazer um apelo para você se converter hoje porque se você está no mundo o diabo é o seu chefe o diabo está no controle ele vai manipular situações e circunstâncias e ele vai fazer um estrago na sua vida e o diabo tem essa característica ele dá com uma mão tira com a outra o diabo dá prosperidade dá mas quando ele a pessoa está se sentindo já de bola cheia ele puxa o tapete e o sonho desmorona o nosso Deus quando dá para você prosperidade saúde seja o que for ele dá e ninguém pode tirar e nem ele mesmo tira tire da sua cabeça a sua filosofia de Jó Deus deu Deus tirou seja louvado o nome do Senhor para com isso porque no final do livro de Jó ele admitiu eu falei de coisas que eu não entendia eu falei um monte de bobagem eu falei um monte de besteira e aí quando Jó chegou a essa conclusão ele parou de dar ouvidos a voz da cabeça dele não nascida de novo parou de dar ouvidos a voz dos seus amigos e disse cara eu agora estou entendendo a vontade boa perfeita e agradável de Deus para mim não é sofrimento morte miséria bote na sua cabeça algo que é muito importante de você entender sobre Jó a Bíblia diz que o diabo veio fazer um estrago na vida de Jó não foi? e que o corpo dele ficou lotado cheio de chagas não foi isso? o corpo ficou cheio de chagas e durante todo o tempo daquele sofrimento que foram nove meses durante nove meses o corpo de Jó estava coberto de chagas e durante todo aquele tempo Jó só fez duas coisas reclamar e se auto justificar mas eu não fiz eu não fiz porque que o senhor está fazendo isso comigo porque afinal de contas eu sou gente boa eu não cometi nada de errado e eu sou um camarada justo e eu sempre fiz e aconteci e aí você não entende porque que o corpo de Jó estava coberto de chagas mas deixa eu dizer para você no início do livro de Jó diz que Jó sacrificava para Deus o livro de Jó é o livro mais antigo de toda a Bíblia então Jó não tinha o Pentateuco a Torá os cinco livros de Moisés ele não tinha os profetas ele não tinha os escritos de Paulo ele não tinha os escritos de Pedro você e eu temos Jó não tinha nada o que que Jó tinha Jó tinha fala junto Jó tinha o que que Jó tinha ele tinha um conhecimento intuitivo sobre o nosso Deus ele tinha um conhecimento intuitivo de alguma forma Jó percebeu e entendeu que havia um Deus os povos a sua volta adoravam deuses mas Jó compreendeu que havia um só Deus e ele começou a prestar sacrifício a esse Deus mas a Bíblia diz que ele sacrificava porque ele tinha medo Jó tinha medo Jó tinha medo Jó possuía medo medo de que ele ficasse longe da proteção de Deus que os seus filhos os filhos de Jó viviam ser da pá virada porque os filhos não sacrificavam ele sacrificava pelos filhos por medo e o medo é uma janela por onde o diabo entra para fazer estrago e aí o diabo conseguiu ver essa janela entrou e fez um estrago e aí o corpo de Jó ficou coberto de chagas por quê? porque aquelas chagas elas estavam do lado de dentro elas só vieram para o lado de fora o que eram as chagas de Jó? a sua auto-justificação a sua tentativa de acusar a Deus dos seus problemas e dificuldades e por isso é que eu olho no mundo e eu vejo um monte de crente cheio de chagas só que estão por dentro ainda não vieram para o lado de fora mas acabam se manifestando do lado de fora porque a pessoa tanto reclama tanto reclama tanto reclama que a chaga da família arrebentada aparece a chaga da auto-justificação leva essa pessoa para a depressão para a tristeza para a angústia para o medo e as chagas começam a aparecer e é preciso entender que quando Jó chegou à conclusão não, peraí Deus é bom isso que aconteceu comigo não vem de Deus ele começou a orar pelos seus amigos e aí Deus restituiu a Jó o dobro de tudo que ele havia perdido inclusive o dobro de saúde ele teve o dobro de filhos o dobro de bens o dobro de tudo porque ele tinha camelos bois e jumentos etc o dobro de tudo Deus restaurou ele só não teve o dobro de esposas porque pelo menos a esposa dele não morreu ficou do lado dele mas entenda bem o seguinte Deus ele é um Deus que abençoa não é um Deus que amaldiçoa então nós podemos cultivar uma viva esperança porque a nossa liberdade em Cristo nos conduz para uma viva esperança um escravo não tem esperança de nada qual a perspectiva de um escravo qual a perspectiva do escravo o escravo hoje pensa o que sobre amanhã quem sabe seria promovido a escravo morre qual é a vantagem do escravo ser promovido a escravo morre ele continua escravo qual a perspectiva dele qual a perspectiva do escravo para os seus filhos cara eu sou escravo casado com uma escrava meus filhos serão o que ele não sonha meus filhos serão médicos meus filhos serão engenheiros meus filhos serão atletas não não meus filhos serão escravos porque eu sou escravo então qual é a perspectiva de um escravo zero então como é a oração do escravo oh Deus oh dia oh azar senhor misericórdia mas você e eu fomos libertos você e eu não somos mais escravos então a primeira coisa que você e eu precisamos entenda bem o seguinte o povo de Israel estava cativo no Egito não estava? 400 anos cativos Deus levanta Moisés esse povo é liberto sai faraó vem atrás eles atravessam o mar o mar vermelho chegam do outro lado o mar se fecha os inimigos foram destruídos por completo não sobrou nenhum qual foi a primeira coisa que esse povo fez quando chegou do lado de lá indo na direção da terra prometida a primeira coisa que eles fizeram foi reclamar e dizer que saudade do Egito qual é o escravo que tem saudade da senzala? hã? mas eles disseram que saudade do Egito sabe por quê? porque eles foram libertos mas a mente deles continuava cativa e esse é um problema de muitos crentes foram libertos estão na igreja mas a mentalidade ainda é a mentalidade de um escravo então ele não tem esperança ele não tem perspectiva por quê? qual é a esperança a perspectiva que um escravo tem? zero nenhuma se Deus quiser eu prosperarei se não for da vontade do Senhor aleluia seja feita a vontade do Senhor e o diabo muito bom gostei falou exatamente o que eu queria ouvir você quer o diabo aplaudindo ou os anjos ou ele dizendo very good que anjo fala inglês muito bom falou como Deus fala falou como Deus quer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu sou membro de uma família abençoada eu sou uma pessoa que tem saúde pra dar e vender eu tenho alegria paz e uma família mega abençoada porque Deus me concedeu em Cristo é parte da minha herança essa é a minha confissão de fé os anjos estão batendo palma e o diabo vai ando deixa o diabo vai ando você continua crendo que aquilo que Deus prometeu ele cumpre porque ele é fiel então se você é livre se você é liberto em Cristo você pode cultivar uma viva esperança dá uma olhada comigo em Gálatas no capítulo de número 4 Gálatas 4 eu vou ler do versículo 21 ao 31 Gálatas 5 21 diz assim digam-me vocês os que querem estar sob a lei será que vocês não ouvem o que a lei diz pois está escrito que Abraão teve dois filhos um da mulher escrava o outro da mulher livre o filho da escrava nasceu segundo a carne o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa essas coisas são alegóricas porque essas mulheres são duas alianças uma se refere ao monte Sinai que gera para a escravidão o monte Sinai é o lugar aonde Deus deu ao povo de Israel a lei gera para a escravidão esta é Agar ora Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos mas a Jerusalém lá de cima é livre e é a nossa mãe porque está escrito alegre-se o estéreo você que não dá luz exulte e grite você que não sente dores de parto porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido mas vocês irmãos são filhos da promessa como Isaac como porém no passado aquele que nasceu segundo a carne e perseguiu o que nasceu segundo o Espírito assim também acontece agora mas o que diz a escritura ela diz mande embora a escrava e o seu filho a escrava e o seu filho apontam para o que? para a lei manda embora a escrava e o seu filho porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre portanto irmãos somos filhos não da escrava mas da livre você percebe aqui o que que esse texto quer mostrar para nós olha só você conhece de repente alguém que é um crente de alguma outra igreja que está vivendo no evangelho mix sabe o que é o evangelho mix não sabe? o evangelho mix é aquele evangelho misturado é um pouquinho de lei misturado com graça mas um pouquinho de fermento fermenta a massa inteira sabe que lá nos Estados Unidos o pastor Reinaldo estava comentando comigo que uma pessoa que tinha saído da igreja tinha ido para uma outra igreja e estava dizendo assim não, mas aqui na igreja onde eu estou frequentando aqui agora prega a graça prega a graça 100% graça olha o que que o meu pastor pregou aqui na semana passada título da mensagem o que eu preciso fazer para chamar a atenção de Deus quer dizer bota uma melancinha no pescoço uma abóbora na cabeça se veste de papai noel bota um apito na boca um chucar na unha e começa Deus veja aqui olha para mim olha para mim olha para mim aí a pessoa até canta isso né olha para mim quer dizer Deus está de costas descosta e você tem que chamar a atenção dele isso se chama lei legalismo é mistura mas a pessoa é iludida e ela pensa que está ouvindo a verdade mas ela está ouvindo algo que tem cara de gato rabo de gato bigode de gato mas não é gato é outro bicho é outra coisa é por isso que Paulo fala eu fico admirado que vocês estejam passando tão depressa de um evangelho para outro que nem é outro é um bagulho doido a mistura e Paulo chama de perversão a mistura Paulo chama de perversão perversão é pior do que erro é bem pior do que erro muito pior do que erro porque um erro é algo que eu reconheço cara eu errei aqui eu preguei na semana passada e citei aqui um versículo errado ou coloquei fora de contexto isso é erro é um erro eu errei eu fui grosseiro sei lá o que ok eu reconheci que eu errei perversão é diferente perversão é pedofilia estupro isso é perversão quer dizer essa mulher não me ama mas eu vou ter essa mulher de qualquer jeito porque eu tenho uma gana alguma coisa eu não quero simplesmente ela apaixonada por mim eu quero ela de qualquer jeito então eu vou lá agarro pego estupro isso é perversão ah não o que me atrai não é uma mulher feita é criança isso é perversão 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 é pior do que erro e Paulo chama a mistura de perversão senão que há alguns entre vocês que os perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo é preciso ter muito cuidado porque a pior coisa que pode acontecer com um pastor é ele perverter a mensagem da palavra porque como líder e pregador ele vai perverter a mente de toda a igreja e a pessoa começa a acreditar em coisas que são uma perversão do evangelho é o evangelho torto é o evangelho pervertido então agora é o evangelho do merecimento eu estou me esforçando estou fazendo por onde então Deus a pessoa crê que está escrito na bíblia faça por onde e eu te abençoarei eu já vi gente citando isso pra mim como um versículo da bíblia está escrito lá na bíblia faça por onde eu te abençoarei eu perguntei aonde em que lugar me mostra pelo menos o livro depois eu acho o capítulo e o versículo mas pelo menos o livro está lá em algum dos livros tem vários na bíblia em um deles tem lá faça por onde que eu te abençoarei mas aí eu já identifiquei onde é que está escrito isso no livro de heresias capítulo 3 versículo 27 faça por onde isso é mentalidade da lei faça por onde obedeça os mandamentos obedeça e aí eu te abençoarei isso é assim que a lei funcionava ou você obedece ou você fica debaixo de maldição ou você obedece ou a benção não vem obedeceu tudo certo desobedeceu paulada na cabeça maldição sobre a sua vida na graça você não depende de obediência você depende de crença a justificação é para todo aquele que crê não é para aquele que fez as boas obras não existe cartão de milhagem para salvação alô não existe tem gente que pensa que tem cartão de milhagem estou fazendo boas obras para você ter uma ideia porque tem muita gente que não tem certeza da salvação porque ela pensa eu serei salvo eu serei salvo então eu serei salvo para ser salvo eu preciso então acumular pontos no cartão de milhagem a pergunta é quantos pontos você precisa no cartão de milhagem para entrar no céu quantos pontos você precisa ninguém sabe então a gente vai fazendo para acumular pontos vai fazendo aí você coitado de você se converteu ontem recebeu o do anjo o cartão de milhagem eu que estou na igreja há 30 anos meu cartão de milhagem está com 157 milhões de milhas e você se converteu ontem você não tem uma milha sequer aí na hora de chegar no céu eu apresento o meu cartão e Deus diz entra no gozo do seu pai filho amado e você que não tem só tem o cartão o cartão está vazio você desce você sabe quanto você precisa de quanta milhagem você precisa no cartão da salvação zero zero zip nada por quê? porque o preço foi pago por completo por Jesus então eu não serei salvo eu fui salvo há dois mil anos atrás e eu preciso compreender e entender em Cristo eu sou livre mas agora eu quero mostrar para você um exemplo de como é viver sem a esperança bíblica na verdade tudo que eu falei até agora foi só a introdução agora que eu vou começar a pregação a mensagem para valer eu quero mostrar para você a história de um camarada chamado Mephibozete 1 Samuel capítulo 18 diz assim depois de Davi ter falado com Saúl a alma de Jônatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade e Jônatas o amou como a sua própria alma naquele dia Saúl reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai Jônatas e Davi fizeram uma aliança porque Jônatas o amava como a sua própria alma Jônatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi deu também a sua armadura inclusive a espada o arco e o cinto gente a gente vai continuar na leitura desse texto bíblico aqui mas deixa eu fazendo alguns comentários aqui você prestou atenção numa coisa a Bíblia mostra aqui dizendo que Jônatas amou Davi mas não citou em momento nenhum que Davi amou a Jônatas mas é claro que se você continua lendo a história você vai ver que Davi depois afirma que ele amava Jônatas como a um irmão mas nesse texto aqui quando Davi e Jônatas se conhecem houve entre eles algum tipo de identificação de identidade e Jônatas amou Davi por quê? porque nessa história Davi ele aponta para o perdido enquanto que Jônatas aponta para o Salvador então Jônatas amou Davi porque porque Deus primeiro nos amou e nós só viemos a amar a Deus porque ele nos amou primeiro não fomos nós que amamos a Deus então nós tocamos o coração de Deus e ele ficou sensibilizado com o nosso amor e passou a nos amar não ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele quando éramos ainda ninguém e aí diz que Jônatas então deu para Davi a sua capa capa na Bíblia é como se fosse uma carteira de identidade quando você vê capa citando a capa de alguém o que que era a capa do cego Bartimeu era a carteira de identidade de um cego pedinte então ele podia sentar nas ruas e pedir esmolas porque a sua capa garantia a ele esse direito então ninguém se incomodava se alguém sentasse para pedir esmolas sem a capa vai preso mas sentou com a capa que diz que ele é um mendigo então ele pode mendigar a capa é a sua casa a sua carteira de identidade o que que representava a capa de Jônatas a sua realeza ele era o filho do rei como Jesus é o filho é a segunda pessoa da trindade Jônatas era o filho do rei e ele deu a sua capa para Davi o que que Davi deu para Jônatas nada por que porque da mesma forma que Deus tinha tudo para nos dar o que que nós tínhamos para dar para Deus nada o que que Davi tinha para dar para Jônatas uma capa esfarrapada cheirando a ovelha porque ele era um pastor de ovelhas o que que ele tinha para oferecer para Jônatas nada o que que nós tínhamos para oferecer para Deus os nossos farrapos nossos pecados nossa natureza pecaminosa nossa vida infeliz nossa tristeza angústia depressão doença morte foi isso que nós demos para Jesus o que que ele deu para nós a sua capa e nós fomos justificados e passamos agora a ser realeza porque agora a minha identidade está na capa que eu uso a capa que eu uso eu fui revestido revestido de Cristo Davi foi revestido com a capa de Jônatas e agora quem olhava para Davi não via simplesmente um pastorzinho de ovelhas via alguém que estava linkado ligado com a realeza aleluia e aí Davi deu Jônatas deu mais para Davi ele deu a sua armadura assim como Deus dá para nós a coraça da justiça a armadura do Espírito deu para ele a sua espada o arco e o cinto a espada é a palavra o cinto é a verdade o cinto é a verdade eu estou usando eu estou usando um cinto aqui por que eu estou usando esse cinto porque essa calça é frouxa é calça de skatista deu para ver então ela é frouxa ela é aquela calça que você usa por aqui assim eu estou usando aqui em cima mas ela se usa por aqui para aparecer metade da cueca e se você bobear ela cai então o cinto é a verdade que segura todo o resto da armadura no lugar do que eu dependo para que a armadura permaneça no lugar para a armadura do espírito eu dependo que o cinto da verdade esteja ajustado porque eu sou um buscador da verdade então o cinto da verdade mantém a armadura firme no seu lugar então ele deu a armadura a coraça da justiça ele deu a espada a palavra ele deu o cinto mas deu também um arco o que é um arco? o arco é uma arma com a qual você consegue manter o inimigo a distância você atinge o inimigo a distância uma faca tem que estar o inimigo perto uma espada é o inimigo que tem que estar perto mas um arco o inimigo pode estar lá lá no fundo pum atinge lá o inimigo não pode chegar perto de mim e de você porque nós temos uma aljava com flechas que atinge o inimigo antes que ele possa chegar perto então o que são essas flechas? isso é só a confissão da palavra eu preciso manter firme a minha confissão de fé porque é como se eu estivesse alvejando o inimigo com flechas da verdade flechas da verdade sai pra lá porque em Cristo eu fui curado porque em Cristo eu fui justificado porque em Cristo eu sou mais que vencedor porque em Cristo eu sou protegido em Cristo eu sou guardado em Cristo eu sou feliz em Cristo eu tenho paz em Cristo eu tenho amor aleluia você tem que estar constantemente mandando flechada dentro do inimigo Jônatas firmou uma aliança aliança no conceito do antigo testamento era algo muito sério muito sério era uma aliança de sangue a gente sacrifica um animal e a gente diz olha a partir de agora eu tenho aliança com você você em aliança comigo tudo que é meu é seu o que é seu é meu e a gente vai andar em aliança pra sempre e os nossos descendentes estavam debaixo dessa mesma aliança filhos netos bisnetos porque nós firmamos uma aliança de sangue não foi uma aliança qualquer uma aliança que envolveu a morte de um animal representando a nossa morte caso a gente não cumpra a aliança então o que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal que foi sacrificado se eu não cumprir a minha parte da aliança a aliança que Deus tem conosco é uma aliança de sangue e o sacrifício foi Jesus não foi uma ovelha não foi um boi não foi um pombo foi Jesus então o que que Deus está dizendo eu estou empenhando a minha palavra se você crê no meu filho você está em aliança comigo eu te guardo eu te protejo que aconteça comigo o que aconteceu com Jesus se eu não cumprir a minha parte mas Deus é fiel ele não precisava jurar ele não precisava fazer aliança nenhuma mas ele fez para garantir a nós que ele é fiel e que ele cumpre a sua palavra Cristo pagou o preço Cristo pagou o preço não fui eu que paguei o preço você e eu não pagamos preço nenhum nós só entramos na aliança gratuitamente graça 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 de Deus Jesus teve que dar o sangue teve que morrer teve que sofrer teve que sentir dor eu só tive que crer uau que aliança é essa que aliança doida que aliança louca é a aliança da graça Davi firmou com Jônatas essa aliança Jônatas se tornou amigo de Davi aliançado com ele e aí Saul começa a perseguir Davi Davi foge passa um bocado de tempo sendo perseguido 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 um dia Davi é ungido para ser o próximo rei todo mundo sabe que Davi vai ser o próximo rei Saul está vivo e aí Saul vai batalhar contra os filisteus e nessa batalha ele morre e o seu filho Jônatas morre quando Saul morre Jônatas morre quem é o próximo rei que vai assumir o trono Davi o que o pessoal no palácio de Saul pensou Davi vem agora com a faca nos dentes com sangue nos olhos porque Saul perseguiu durante todo esse tempo ele deve estar morrendo de ódio Saul morreu agora Davi é o rei ele vai passar o rodo geral vamos meter o pé vamos fugir e todo mundo desesperado começou a pegar suas coisas de cada um suas trouxas começou a correr no palácio uma confusão danada e aí Mefibosete era o filho de Jônatas tinha cinco aninhos de idade ele tinha uma babá a babá ela desesperada pega Mefibosete no colo sai correndo ela tropeça toma um tombo gigantesco e o garoto tem as duas pernas quebradas fraturas sérias na sua perna não tinha ortopedista não tinha cirurgia ortopédica não tinha gesso ela sai correndo com ele chorando desesperado de dor e aquele garoto tem a consolidação dos seus ossos toda torta toda troncha todo esquisito e ele ficou aleijado dos pés e ela levou esse garoto para um lugar distante para um lugar longe onde ninguém pudesse encontrá-lo e ele foi morar na casa de um sujeito chamado Maquir que era filho de Amiel presta atenção nesses nomes Maquir Amiel Mefibosete o que que significa o nome Mefibosete o nome Mefibosete significa exterminador do futuro do futuro não exterminador futuro é outra coisa exterminador de ídolos exterminador de humilhação exterminador da vergonha isso é o significado do nome Mefibosete exterminador de ídolos de vergonha de humilhação o que que significa o nome Amiel que era o pai de Maquir ele estava adotado agora na casa de Maquir filho de Amiel o que que significa o nome Amiel todo nome hebraico que tem El no início ou no fim El é o nome de Deus El Elion o Deus Altíssimo El Shaddai El significa o nome do próprio Deus Então Amiel Gabriel 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 o campeão de Deus Amiel amigo de Deus ou alguém que é fiel e leal Amiel significa alguém que é fiel e leal mas o nome Maquir o nome do filho Maquir Maquir significa vendedor alguém que desiste de alguém quer dizer desisti desse copo vou botar no enjoei para vender porque eu desisti do copo desisti desse sapato vou botar no OLX para vender porque eu desisti desse sapato Amiel era o pai de Maquir sei lá porquê que ele bota o nome do filho de vendedor a alguém que desiste de alguém Mefibosete exterminador de humilhação exterminador de vergonha Mefibosete foi chamado para ser exterminador de vergonha e de humilhação mas ele estava vivendo em vergonha e humilhação porque o que que ele pensava se Davi me encontrar ele vai me matar ele vai acabar comigo então ele estava vivendo em humilhação ele era filho do futuro rei daquele que viria a ser o rei mas ele ele era um príncipe mas ele estava vivendo em humilhação em vergonha estava vivendo e o pior ele estava morando num lugar chamado Lodebar Lodebar Lô significa não Debar pasto não pasto sem pasto o que significa Lodebar um lugar aonde não há nada onde você mora em Lodebar eu escutei até uma música a respeito do lugar onde você mora moro onde não mora ninguém onde não vive ninguém onde não está não tem nada o que que tem lá não tem nada eu moro aonde em Lodebar é um lugar deserto é um lugar onde não tem pasto então não tem vaca não tem boi não tem ovelha não tem cabrito não tem nada lá não tem plantação não tem colheita não tem nada o que que é esse lugar Lodebar um lugar de humilhação um lugar de nada um lugar do deserto esse era o lugar para esse camarada estar escondido humilhado aquele que foi chamado para ser um destruidor de humilhação um destruidor de vergonha estava vivendo em humilhação em vergonha em Lodebar sabe qual é o seu lugar esse é o lugar não é Lodebar esse é o lugar em Jerusalém o que que significa Jerusalém 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 a cidade o lugar da paz o lugar do Shalom o que que é Shalom paz por dentro paz por fora prosperidade vida abundante suprimento alegria Deus provendo isso é Shalom qual era o lugar de Mephibosete era em Jerusalém aonde que ele estava vivendo não tem coerência tem muito crente é salvo mas está vivendo em Lodebar esse não é o teu lugar esse não é o teu lugar e o que é pior é que muitas vezes quem deveria te conduzir para Jerusalém continua te mantendo em Lodebar quem deveria mostrar para você a verdade para você sair de Lodebar te retém em Lodebar você não é ninguém você não é nada você é um promiserável pecador nós vamos orar para ver se Deus muda essa circunstância isso é te manter aprisionado em Lodebar não é o teu lugar mas aí os anos passam minha filhos Bozete agora é um homem feito e aí de repente Davi para e pergunta assim vem cá alguém aqui no palácio sabe se ainda existe alguém da família de Jônatas para que eu possa abençoar com a bondade de Deus preste atenção Davi não disse assim será que tem alguém aqui para que eu possa abençoar com a minha bondade não será que ainda existe alguém da família de Jônatas porque eu tenho uma aliança com Jônatas eu fiz uma aliança com Jônatas então a aliança é válida para os seus descendentes se ainda houver alguém sabe se ainda existe alguém da família de Jônatas para que eu possa abençoar com a bondade de Deus a bondade de Deus a palavra que está ali no texto bíblico eu não estou lendo o texto bíblico estou citando para você mas acredite em mim está na Bíblia a palavra que ele usa bondade no hebraico é recede e recede significa aliança bondade amor fidelidade graça há alguém ainda da família de Jônatas vivo para que eu possa abençoar com a graça de Deus com o amor de Deus com a prosperidade de Deus com a vontade de Deus será que há alguém ainda e aí o pessoal fala olha a gente não sabe mas tem um cara que sabe tem um camarada que sabe é o Ziba Ziba sabe porque o Ziba era servo de Saúl agora ele está servindo aqui no teu palácio manda chamar Ziba aí ele chama Ziba é você o Ziba sou eu mesmo você conhece ainda tem alguém da família de Jônatas vivo para que eu possa abençoar com a bondade de Deus ele fala tem tem um cara um garoto filho de Jônatas chamado Mephibosete está morando lá em Lodebar manda buscar manda buscar eu quero que você traga aqui deixa eu te mostrar o que significa o nome Ziba Ziba se escreve Z-I-B-A mas no hebraico no hebraico é Tzadik Yud Bet Aleph deixa eu pegar quatro pessoas aqui para cada um ser uma letra para você poder entender direitinho Mauricinho vem cá deixa eu ver quem mais vem cá Mário agora duas 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 meninas Marcele vem cá está tomando nota aí Marcele está tomando nota não é outra coisa ok mais uma menina deixa eu ver Rita vem cá pronto deixa eu alternar aqui um rapaz uma moça então olha só o hebraico a gente no português vem aqui para o meio vem aqui para o meio a linha aqui entre as duas caixas aqui que fica mais fácil para o pessoal ver no português a gente escreve da esquerda para a direita não é isso o hebraico a gente escreve da direita para a esquerda então olha só como é que eu falei para você Ziba no hebraico você escreve com a primeira letra essa mesmo Zadik Mário tu é o Zadik Zadik equivale a um Z tá bom gravou o que significa o Zadik toda letra hebraica veio de um alfabeto chamado Proto Cananeu que era formado só de desenhos imagens o Zadik o Zadik é um anzol um anzol quem já pescou aqui alguma vez na vida você bota uma isca no anzol e lança porque você quer ardentemente o que aleluia física quântica você bota um anzol para pegar um peixe você quer pegar um peixe então o Zadik que é um um anzol significa aquele que deseja ardentemente pegou legal Rita você é o Yod Yod gravou a letra o que significa o Yod é uma mão é a mão de poder tem duas letras que representam mão no hebraico uma é o Yod que é a mão de poder mas tem uma outra que é uma mão aberta mas o Yod aqui na palavra Ziba significa equivaleria mais ou menos ao nosso I é a mão de poder gravou? a mão de poder aquele que deseja ardentemente Zadik Maurício você é o Bet o Bet equivale mais ou menos ao nosso B o Bet é representado por uma casa uma tenda é uma letra cuja ele é fechado de um lado e aberto do outro como se fosse a entrada de uma casa ou a saída de uma casa então o Bet é uma casa uma tenda ok? o Bet é a segunda letra do alfabeto quem é a segunda pessoa da trindade? vai pegando aí e você Marcele é o Aleph o Aleph é a primeira letra equivale mais ou menos o Aleph não tem som mas ele é colocado às vezes como um A ele pode às vezes ser som de E enfim é o A o Aleph é a primeira letra a primeira letra cara ele é representado pela cabeça de um boi fala de um líder aquele que vai à frente a primeira letra se a segunda representa Jesus a primeira representa quem? Deus agora olha só então a gente tem aqui alguém que deseja ardentemente a mão poderosa de Deus a casa e a gente tem agora o líder Jesus e Deus Pai o que que o nome Ziba representa? aquele que deseja ardentemente que a mão poderosa do nosso Deus conduza para a casa do Pai se Davi agora nesse contexto aponta para Jesus Mephibosete aponta para nós se agora a gente está vendo a ação do Pai a ação do Filho quem é Ziba? Ziba é um representante que simboliza o Espírito Santo que nos conduz para a casa do Pai amém gente? obrigado agora presta sua atenção Ziba vai buscar Mephibosete traz Mephibosete para o palácio quando Mephibosete chega ele chega pensando o que? estou ferrado me acharam vou morrer e é essa imagem que muita gente tem de Deus se Deus me achar eu estou frito o Lynn Hiles quem esteve na conferência deve lembrar o Lynn Hiles ele disse quando começaram a me convencer de que eu era um pecador miserável e que Deus ia me punir ele disse então se eu vou fazer o errado eu vou fazer com vontade vou fazer bem feito e meteu o pé na jaca caiu no pecado porque não tem jeito não tem salvação dentro da igreja não tem salvação então eu vou lá para o mundo vou abraçar o capeta aí tem gente que tem essa imagem de Deus Deus vai te pegar ó você está no pecado isso é a mensagem de várias igrejas domingo sim no outro também você está no pecado Deus vai te pegar você vai ver porque Deus vai pesar a mão porque Deus vai te botar aí numa situação para você entender que só Deus é Deus para você sair desse pecado e se fala do pecado 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 e quanto mais se fala sobre o pecado mais as pessoas pecam o cara fala do pecado pensando que vai resolver o problema do pecado quanto mais ele fala do pecado mais as pessoas pecam e a pessoa começa a ficar numa paranoia porque ela vive debaixo de acusação e acusação traz como consequência condenação mas Jesus já levou sobre si toda a acusação ele já levou sobre si toda a condenação o que é que eu estou fazendo em Lodebar o que é que você está fazendo em Lodebar sai de Lodebar sai de Lodebar meu irmão esse não é o teu lugar Nefibosete é trazido para Jerusalém mas ele ainda tinha uma mentalidade de Lodebar então ele chegou lá amedrontado e a Bíblia diz que quando ele chegou ele se prostou de joelhos e cara no chão e ele perguntou para Davi o seguinte o que que o senhor Davi o rei quer comigo que não passo de um cão morto o cara era filho de Jônatas mas ele vivia na casa de Maquir que era alguém que olhava para ele e dizia eu já desisti desse cara Maquir aquele que desiste de alguém eu já desisti isso aqui não tem jeito é Mephibosete aleijado das pernas esse cara não serve para mais nada ah mas ele é filho de Jônatas quem é Jônatas? Jônatas já passou Jônatas já morreu ele agora está vivendo em Lodebar ele não tem mais nada ele não é ninguém ele é um nada eu já desisti porque ele não tem jeito ele é aleijado das pernas o que que esse cara vai arrumar você e eu éramos Mephibosete nós chegamos na igreja com as pernas quebradas nós chegamos na igreja alguns de nós viciados em drogas alcoólatras alguns de nós chegaram aqui falidos arrebentados emocionalmente destruídos nós éramos Mephibosete pernas na Bíblia significa o modo como você anda como você se comporta na vida como você age e você chegou aqui com as pernas quebradas você chegou a Jesus com as pernas quebradas aleijado das pernas ele te restaurou eu já fui Mephibosete eu sei o que é ser Mephibosete eu sei o que é você olhar para o futuro brilhante e almejar esse futuro brilhante mas olhar para a sua circunstância para a sua realidade e dizer caramba mas é difícil demais é praticamente impossível eu chegar aonde eu sonho aonde eu imaginei e as pessoas do mundo vão te dizer cara não sonha tão alto você não tem é muita areia para o teu caminhãozinho não sonha tão alto porque você vai se decepcionar sonha mais baixo sonha menos põe mais para baixo as tuas expectativas aí a gente faz o que? põe para baixo as nossas expectativas e Deus te chamou para ser um campeão e você se conforma em ser apenas o melhor da sua rua mas o melhor é inimigo do ótimo Deus te chamou para ser um campeão olímpico para ser um campeão mundial e você se conforma em ser um campeão do seu bairro ser campeão do bairro é muito bom mas não é ótimo eu não fui chamado para ser campeão do meu bairro eu fui chamado para ser campeão mundial então quando eu baixo as expectativas eu estou dizendo o sonho que Deus tem para mim não é para mim é para alguém mas a palavra diz que Deus preparou para você boas obras bons projetos antes da fundação do mundo que Deus olhou para você no ventre da sua mãe sua mãe e seu pai estamos escolhendo ainda o nome sabia nem que nome você ia ter Deus já sabia o teu nome já te chamava pelo nome no ventre da sua mãe já ouviu essa coisa de pai e mãe que não chega à conclusão do nome que vai ter o filho vai chamar João ah não João não eu fiquei numa guerra danada com a Denise de nome que era o nome para o Mauricinho o Mauricinho nasceu sem nome ficou uns dois ou três dias sem nome por quê cada nome que ela sugeriu isso aí está me lembrando uma pessoa chata para caramba que eu conheci mas eu vou olhar para a cara do meu filho e lembrar do fulano um cara chato ah então o nome tal eu dizia não esse nome aí não não bate bem no ouvido e tal custou sugeriu uns 150 nomes até que ela falou assim tu está querendo botar o teu nome eu falei se botar como é depois de três dias ressuscitou gente é preciso que a gente entenda que Deus tem para nós planos que vão além da nossa imaginação aí Davi olha para Melquisedeque não coitado olha para Melquisedeque e diz Melquisedeque não é nada disso a partir de hoje eu estou devolvendo para você todas as terras que foram do teu avô as terras que foram do teu pai todas as propriedades são tuas e você a partir de hoje vai morar no palácio do rei vai comer da comida do rei vai desfrutar do bom e do melhor e você não precisa fazer absolutamente nada porque você é descendente de alguém com quem eu firmei uma aliança agora tu imagina Mephibozete estava assim com a cara no chão um cão morto o que você quer comigo o rei Mephibozete você vai comendo muito melhor o que como é não estou entendendo nada não é para entender é para crer Deus tem para você deixa eu falar para você o que você tem que fazer para não permanecer em Lodebar você quer saber o que você tem que fazer deixa eu pedir para o pessoal da banda voltar o que você tem que fazer para não permanecer em Lodebar que não é o teu lugar teu lugar é em Jerusalém na Jerusalém Celestial nós somos filhos da livre não da escrava primeira coisa creia que Deus não te quer em Lodebar Deus não me quer em Lodebar você pode levantar nós somos afirmar isso Deus não me quer em Lodebar meu lugar não é no deserto lugar nenhum Deus não me quer em Lodebar alguns fatos que mostram para você que Deus não te quer em Lodebar Deus é bom Ele te ama incondicionalmente Ele já estabeleceu uma aliança através de Jesus que te garante vida abundante então não é da vontade de Deus que você permaneça em Lodebar segunda coisa pegue a passagem olha o verbo pegue a passagem eu não estou dizendo pague a passagem pegue antigamente tinha um mercado chamado pegue pague pode pegar a vontade mas tem que pagar vai chegar no caixa e dizer gente eu estou aqui no mercado pegue não, não, não é pegue não é pegue pague então pegue a passagem que Deus já deixou paga para você para fora de Lodebar o preço da passagem já foi pago você só tem que pegar Jesus é o caminho o preço já foi pago aceite o convite do rei para sentar na mesa do banquete real lembre-se que é pela graça e graça é favor e merecido terceira coisa livre-se do que te prende a Lodebar livre-se daquilo que te prende a Lodebar antes de mais nada pare de pensar como cidadão de Lodebar comece a raciocinar como cidadão de Jerusalém mude a mentalidade não importa que outros digam não importa que os outros digam pare de dar ouvido a crente negativo pare de dar ouvido a crente negativo não fique contando os seus sonhos para qualquer um não fique contando os seus projetos para qualquer um você não aguenta e não resiste e conta a pessoa é ultra negativa ela ouve já assim isso aí é muita areia para o teu caminhão não é para o teu bico eu sei disso eu sei disso gente olha só deixa eu te dizer uma coisa importante aqui para nós que somos pastores não existe um homem uma mulher na face da terra que esteja capacitado para fazer a obra de Deus nenhum nenhum todos nós que estamos no ministério nós somos inteiramente completamente absolutamente totalmente dependentes da ação do Espírito Santo você sabe que o homem ele puxa para o natural aí você tem curso de crescimento de igreja o que você faz para a sua igreja crescer o cara te dá um montão de fórmula te dá um monte de coisa ah não é G12 é não sei o que é isso e aquilo aí o camarada começa a adotar um montão de fórmula e a igreja cresce no braço do homem aquilo que cresce no braço do homem cai no braço do homem porque um dia a força do braço esgota cai acaba tenta fazer isso vai na academia pega um pezinho não precisa ser de muita coisa não 10 quilinhos bota 10 quilos em cada mão não faz o supino todo não só faz a metade e segura vê quanto tempo você aguenta você aguenta por um tempo daqui a pouco começa a tremer daqui a pouco começa a riar e quando você vai ver ai você chegou aqui embaixo a mão também já não consegue segurar daqui a pouco a mão está começando a doer também os dedos você tem que largar aquilo que é feito no braço do homem tem que ser sustentado pelo braço do homem mas aquilo que é feito por Deus é sustentado pelo braço do próprio Deus então agora eu preciso entender que eu não posso ficar em Jerusalém com a mentalidade do Lodebar eu tenho que ir para Jerusalém com a mentalidade de Jerusalém saber que eu preciso me livrar dessa mentalidade errada e exercitar metanoia mudança de mente deixa eu convidar você para curvar a sua cabeça com a mentalidade com a mentalidade com a mentalidade